De acordo com pesquisa do Procon, mais uma vez os preços dos combustíveis aumentaram. Gasolina aditivada 4,66%, gasolina comum 3,87%, etanol 8,51%, diesel comum 1,78% e diesel S10 1,98%. Com essa alta constante, a população já começa a perceber a influência dos reajustes em outros serviços. Produtos necessários, básicos para casas, com doméstico também, tudo. A carreta, a gente deixa de comprar as outras coisas para poder abastecer o carro, enfim, são muitas coisas que podem afetar o nosso dia a dia. Transportes, pedágio, fretes, enfim, e consequentemente os produtos que são transportados. Acaba aumentando tudo, né? O alimento, peça, pneu, aumento em geral. Tudo acaba crescendo, porque como aumenta o custo de transporte, todos os produtos acabam de alguma forma sendo afetados por isso, né? Basicamente, eu acho que tudo, tudo acaba sendo afetado pelo custo de combustível. De acordo com esta economista, a tendência é essa e vira praticamente uma bola de neve. Nós sabemos que os combustíveis, e aí vem o diesel notadamente, né? É a base que movimenta a parte toda de transporte do Brasil, né? E como o nosso transporte de alimentos, de mercadorias, ainda é a base, são os nossos caminhoneiros que estão aí, né? Aumentos dessa natureza acabam repassando para os preços, e no final de tudo, quem acaba pagando somos nós, consumidores. Mas o que chama mais atenção nos reajustes é o acumulado do ano, que passa, e muito, o valor da inflação calculada em 10,28%. Até este período do ano, a gasolina aditivada teve alta de 19,24%, a gasolina comum 18,04%, o etanol 17,70%, o diesel comum 13,05% e o diesel S10 13,35%. Existe uma inflação oficial aí que é só para o pessoal, para a estatística, mas na verdade a inflação real mesmo é muito mais alta que isso. E o dinheiro está cada vez menor no bolso por conta disso. Muito abusivo mesmo, né? Como é que você consegue entender que o aumento do combustível só participa de um percentual da inflação? E na verdade não é isso, né? Porque acontece esses aumentos sequenciais, então é complicado. A situação incomoda os comerciantes da cidade. Esse dono de posto afirma que o lucro é cada vez menor e as despesas maiores. Para a gente cada vez é mais difícil, porque eu não quero que eu aumente, porque eu vou aumentar o combustível? Está aqui, mostrei a nota para você, chegou o álcool para mim hoje quase 2,44%, não hoje, desde semana passada. É 2,44% só para chegar aqui o álcool, está vendendo 2,69%. É a mesma coisa que a bandeira branca, é comprar às vezes mais barato que eu. Não foi eu, não fabrico álcool, não fabrico gasolina, não faz nada. Simplesmente compra para revender e cada vez eu ganho menos. E cada vez tem que pagar o salário maior, tem que pagar a valia de transporte, tem que pagar a valia de alimentação, tem que pagar não sei o que, tem que pagar a Ibama. De acordo com especialistas, as perspectivas para o setor no ano que vem não são positivas. Em decorrência da instabilidade do dólar, da economia e até mesmo da Petrobras, outros aumentos devem ser repassados ao consumidor. A nossa economia não está apresentando ritmos de crescimento que façam com que haja um volume maior de investimento. O governo está numa situação orçamentária muito difícil e, claro, a Petrobras, ninguém pode esquecer, é uma empresa pública que passa, como já dissemos, por esse momento de muita dificuldade e não vai poder suportar nenhum tipo mais de aumento que venha de fora e ela vai com certeza repassar e vai autorizar. E esperamos que pelo menos o CID, que é um tributo, não seja aumentado novamente, porque aí sim começa o círculo vicioso que tem sido apresentado aí de uma forma que não tem saída.